Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, estamos aqui pra mais um vídeo. E hoje dá o início aí de EM Dallas 2023, que dá vaga pra EM Colônia 2023, mano. Campeonato valendo 1 milhão de dólares, e esse campeonato aqui, que é a FURIA, é a única representante, é valendo 100 mil dólares pro primeiro lugar. E a vaga aí, muito importante. E o segundo jogo do dia, FURIA contra Naus, pela Lawyer aí. Se você não assistiu o primeiro jogo do dia ainda, FURIA contra OG, vou deixar aqui no card, aqui em cima, ou aqui em cima, é só clicar aí e assistir os melhores momentos. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês gostem dos melhores momentos. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal pra fortalecer, e deixar o like aí pra mais conteúdo como esse. Tamo junto, galera, fico com os melhores momentos, e fui. Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no k-drop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito, e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Tem a C4, mas pode ser punida agora por Yuri. Meio jogando pelas costas, Yuri. Não pode cair, tem que valorizar. Acho que disparo na smoke, Nozaki quase elimina o drop, mas dá um tapa no Yuri. Que beleza, Nozaki. Garante a abertura agora para voltar para o ar, mas ele dá só um fake. Deu só o puninho. Safe, quer fazer a abertura, mas pune o jogador. É round. Adiantado. Pode surpreender. Vem na abertura, tenta eliminar, mas é treinado por Cine. Que Bills, que acaba eliminando o companheiro de equipe. Yuri leva a melhor cima do Nozaki. Mark dá a volta no Yuri. E agora a arte finalizada por Mark. Ele encaixou, Rai. Da OG. Porém, a Fúria perdeu da OG. Parece que a Fúria tenha devolvido. Tem que tomar cuidado com essas trocas, porque favorece sempre, né? A equipe terrorista. Olha o arte. Beleza, já traz o primeiro abate no Mark. Consegue eliminar agora a Bills. Vem querendo mais um. O abate agora no CD, no drop. E traz dois abates pra conta dele e o Yuri finaliza o Nozaki. Aqui pode ser um round. Que valha por dois pra Fúria. Um round pro sexto ponto aí. Acerato. Faz o abate no Cine, que a arte devolve no CJ. Bills ali já vai voltando. Manda na call ali pros seus companheiros de equipe. Bills aí, que vem forte, hein? Menos um. Beleza, hein? Em sete rounds. É, em sete rounds. Boa, Bills. Obrigado. Mas aqui da torcida brasileira agradecemos de todo o coração. Mark. Quer fazer a abertura ali pelo apartamento. O Bills vem chegando pelo Xuxa. E o Yuri tá muito bem posicionado. Bills quer chegar já pra eliminar o Yuri. E o Yuri já pega a primeira eliminação. Os jogadores agora querendo puni-lo. Nozaki. Leva o melhor no jogador. Safe finaliza. Valeu, Bills! Ele tá aqui posicionado. Garante logo a finalização no Mark. Dá a volta deixando uma HE. Que pune muito bem ali o Nozaki. Deu jogador com 83 de vida. Vem querendo garantir na trocação. Cine que 21 de HP somente pra fazer essa abertura. Safe finaliza. Nozaki. Bills deu a volta no Yuri. Safe vai finalizando o Cine. Só tem o Bills, o único jogador. Ele caiu do apartamento. Safe ele não pode abrir. Bills deve estar ligeiro. Vem agora pra garantir na C4. O jogador terrorista. Deixa o safe com 23 de vida. Traz o plant. C4 plantada. Retake da fura. É um clutch X3. Do Bills. Tem a informação do safe. O jogador que tá querendo de abertura. Mas Cacerato. Dá uma gasta no jogador. E como a gente havia comentado. Mais uma quebra econômica pra cima da equipe da Nauz. Né? Pistolete aí nos americanos. Me ensina que já trazendo o ar. Cacerato finalizando o Mark nessa entrada pro ar. Querendo punir mais um. Mas é treinado. Obrigado. Oh, Wills. Tá difícil, hein? Mais um. Você é banido. E aí drop e safe vem ficando quietos, né? Pra fazer a abertura com calma, com tranquilidade. Mas drop finalizado. E vai guardar o armamento aqui. O menino safe. É, aqui é o terceiro ponto pra Nauz. Primeiro depois de um jejum, né? Vem Cacerato. O jogador tá dentro do bom. Biart consegue finalizar o Mark. Cacerato dá a trade no Nozak. Querendo fazer a abertura agora a Sinic. Mas Yuri não deixa. Sabra ali. O Wills. Finalizado por Yuri. E agora só o CJ. É o único jogador. Contra três. Tá no clutch. Tá sozinho. Deixa a molotov ali pra tirar o Yuri do posicionamento. Tá pela areia. CJ dá uma boa molotov. Viuro da abertura. Mas aí fica cego. Sobra CJ dentro do bombe com 17 de HP. Drop tá cravado no jogador. CJ tá querendo chegar. Tá querendo fazer a abertura. Mas drop finaliza. 7x4 ponto da fúria. E quase que a equipe da Nauz encaixa um terceiro semi-buy ali pra cima da equipe da fúria. E por aqui o drop já vai garantindo essa primeira eliminação. Beijinho. É pra deixar a fúria na vantagem. Abre no 5v4. O Art agora aqui pela banana podendo encontrar o Wills. Ele que vai ali deixando a smoke. E o Art vai brincando na fumaça. Drop arrisca alguns disparos. O Art ali ó. Meia hora da smoke pra eliminar o Wills. O drop vem dar um spray e elimina. E olha a Art. Já pega c4 hein. Tem informação? O Cacerato vai punindo no Zack aqui meus caros. É o décimo que vale pelo décimo primeiro. Porque olha, sobrou uma galil no Mark. Todos os outros jogadores estão quebrados né. É o famoso vamos com o que dá. Cacerato abate o Mark 10x4. Tamo de volta. Tamo de volta. Acredito que agora tenha dado um jeito. Olha, é safe. Aqui pela banana. A Art leva a melhor no Cine. Que o Wills vem chegando. Finalizado pro safe. Menar abertura. Menando o safe novamente pela banana. Consegue eliminar o CJ. Vai caindo a vantagem aqui pro parte da fúria. É um 5x2. É o 13x4 no placar. A fúria vem pra esse fechamento de mapa. Muito que bem. Tem na abertura agora a equipe da fúria. Todo mundo sai tear. Consegue o Art finalizar o jogador. Cine que é abatido por Yuri. Vamos voltando. A situação tá de 5x3. Quatro plantado. A fúria vem pra tentar punir a economia. Mas o CJ leva a melhor em cima do Art. E do drop. Safe pune o CJ. 3x2. Consegue punir bastante ali a equipe da fúria, né? Enche ele só no Ozaki vivo. E aí a vitória da fúria no primeiro mapa. Que deu aquela lagada famosa e voltou com a fúria vitoriosa. O campo roubou o mapa de escolha da equipe da Nauz e agora tá no seu mapa de escolha. A equipe norte-americana decide começar dentro desse lado TR. E agora Mark. Leva a melhor em cima do Art. O jogador vai fazendo a abertura agora querendo chegar pela liga. Cine que eliminou do safe. Cacerato na dual. Tá preso. Cacerato finalizado por Mark. Sobra drop Yuri. Chegando pelas costas. Vai lá Cine que finalizado. Yuri consegue punir. Mas aí o Cine que já pegou a informação. Vem Yuri. O jogador faz a abertura na caverna. O Ozaki já tá cravado nele. Ele vem fazendo a abertura já finalizado. Drop punido na sequência. 1x0 é ponto da Nauz. Pra poder fazer a entrada. E vem chegando. Tem informação do Yuri. Garantir a finalização. Yuri tá ali atrás do Bombsite. Art finalizando Mark. Cine que querendo punir. Querendo chegar. Yuri leva a melhor no jogador. É CJ. CJ na verdade eliminando Yuri. Vai ficando um 3v1. Olha o proibido. Encaixando pra fúria. Sobra CJ. Finaliza Cacerato. Traz o drop. E aqui. Safe. Finaliza na scout. Cacerato que tem que segurar essa abertura. Deixa uma bang. Vai ganhando no tempo. Safe. Finalizado pro Mark. Cacerato tendo a garantia do disparo. Finaliza Mark. Traz o CJ. Mas é treinado na sequência por o Ozaki. Que elimina o Art logo na sequência. 3v2. Sobra o drop Yuri. Os dois jogadores estão lá na B. E aqui guardaram. É o segundo ponto pra Nauz. Olha. 3v2. Que placar parecido com a Inferno, hein. Pois é, né, Beijinho. Parecidíssimo. Safe. Tá cravado na caverna. Pega a passagem do Wills. Leva a melhor. Mark. Quer fazer abertura. Quem leva a melhor é safe. Com a bang do Cacerato a Teamplay funciona. Tá lá o Art. Finaliza logo o Cine. Que safe. Brilhando de AWP. 4v2. Rai Raim de passado já tava no bombsite da B. Então fica difícil pra equipe da Nauz fazer essa leitura. Né. A equipe da Fúria tá acertando bem essas defesas. E olha só esse setup de duas AWs. Tá funcionando. Beijinho. Que isso, Rai. Olha só a W cantando aqui. Já foram três abates. E olha Cacerato. Ah, ele pode surpreender o Wills. O Wills não deve tá ligeiro. Não deve tá ligado. Na verdade tá sim. Vai aguardando. Sabe que é possível esse avanço. Mas Cacerato tá mais. Finaliza o jogador. Sobra agora CJ contra três. A abertura do drop. Finalizado por CJ. Cacerato já tá ligeiro. Vai mirando. Cacerato pode garantir. Finaliza o jogador. E olha o dropping. Ele que vai segurar essa investida. Elimina o Wills. Traz o Nozak logo na sequência. E o Yuri finalizando o Mark. Ah, meus amigos. O oitavo chegou. Ah, eu gosto. Eu gosto. Travado pela região do fundo. Travado pela região do rato. Né? E trazendo belíssimas eliminações por aqui. E agora aqui. Três V. Três. O safe. Tem informação do plant. Art acaba ficando cego. Tenta se recuperar na posição. Safe finaliza o Wills. Vem sendo trocado agora por Mark. Mas antes elimina o CJ. Olha o trabalho que o safe faz nesse retake, Mark. Tá doido pra punir o Art. Deixa um disparo. O Art quer fazer a abertura. Mark vem chegando no clutch. Contra dois. Cacerato. Pode ser avistado. Pode ser punido. Mas finaliza. O jogador vai só aguardando. Cine que pode encontrar o jogador. Finaliza. A FURIA se encontra agora numa situação complexa. Mas drop. Tentando finalizar. Pega informação do CJ. Mas toma uma balaça. O jogador foi só um tapa. Não foram... Foi um belo de um jejum. Foram seis. Seis rounds. Seis rounds. Duas a Ws ali do time da equipe da FURIA. Beijinho. Nove a três no marcador. E olha só. Olha a resposta. Olha só. Duas eliminações já. E aí já foi. Dez segundos de round. Aqui já foi. Mas o meu aqui já foi, né? Seria. Pra MD3. Não prestava daquele avanço no meio, tá? Que ele foi eliminado. Mas a equipe da FURIA mesmo assim traz o ponto. Dez a três. Agora a equipe da Nauz. Que busca jogo rápido pelo meio. E agora Cacerato. Vai finalizando o Mark. Querendo garantir agora o CJ. Finaliza. É treinado por Wills. E sobra Nozak. Três de HP. Cine que com quinze. Mas... Ih, rapaz. Aqui é só Wills. Hahaha. Até que pode ser tranquilo. E foi. Onze a três. Uma ela... Molotov. Drop. Já deixa ali na entrada do fundo. Pra evitar uma possível investida da Nauz. Vai deixando Smoke também. Pra punir. Cine que finaliza o drop na WP. Yuri. Querendo garantir. Finalizando o Zack. Vem na abertura agora. Yuri garantindo também o Wills. Viu a passagem do Cine. Que o Art vem chegando agora dentro da Smoke. O jogador pode trazer. Pode punir. Pode garantir. Finaliza o Cine. Que que tava com a C4. Vai garantir o disparo na Smoke. Sobra o Mark. Único jogador contra três. Tá sozinho. Não tem mais ninguém. Finalizado. Doze a três. Não complica. Olha o Mark. Cego elimina o Art. Consegue trazer o safe. Yuri deu a trade no jogador. Cine que tá querendo punir. Pode trazer o drop. Dá só um tapa. 4 v2. Olha o Yuri. Querendo punir o Wills. Vai chegando agora pra tentar trazer o Cine. Que pune o jogador. Pode encontrar aqui um gap de rotação. Equipe da Fúria pra voltar pro bom site B. É isso que eles fazem. A equipe da Nauz agora vai se reposicionando nos hacks. Ele aqui pode surpreender. Pode cortar a rotação. Vem chegando pra punir. É levado por Yuri. 2 v2. Olha a montanha russa que vai se encontrando esse pistol, hein. Pode tocar música romântica. Ah, pode. Olha lá. 4 é par. Vai junto. Todo mundo junto. Olha Yuri. Vem querendo fazer a afiliação que leva a Cacerato. Cacerato. Grita, meu menino. Vamos agora a Cacerato na abertura pra caverna. Encontra o Mark. Vai sendo punido por Wills. Mas Yuri vai farmando. Elimina o CJ. Traz o Wills logo na sequência. Vai dando tapa ali. Mas é treinado por Cine. 3 v2. Nos hack. Encontra ali o Art. Mas aí, drop. Deu a volta no Cine. Nos hack garante uma galil. Os jogadores agora vêm trazendo plant pra B. Aonde o Nos hack vem chegando, hein. Não pode morrer aqui o safe. Mas ele não morre. Ele finaliza. É match. É isso. E agora safe aqui num pé. Pra punir os jogadores. E eliminam o Wills. Traz ali o Cine. Que menino o Art. Ah, meus caros. Cacerato. Vem aqui com o Yuri fazendo a entrada. Aqui não tá encaixando nada. Ô, Nauz. Muito obrigado aí, tá? Pela participação. Foi muito bom contar com você aqui conosco, né? Nessa EM Dallas. A gente sabe, né? Eu sei que a G2 não te deu umas boas-vindas, né? E não vai ser a FURIA que vai lhe dar, né? Olha lá. Vitória da FURIA, vitória do Brasil! Vamos pra telinha, Rai. Que maravilha! Tchau, 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 tchau.